Que música boa, né? Como é que tá? E, dependendo se tudo é certo, a gente continua, né? Mas, se não, eu só queria, de novo, agradecer vocês por todo o carinho, por terem acompanhado aí. Certo? Hoje, a gente tem alguns planos. Um desses planos é avançar um pouquinho na caverna. A gente precisa fazer algumas missõezinhas. Ah, mas que corvo... Mano, sério. Na moral, o que é isso, cara? O que é isso com essa batata? Uma batata meio estranha, né? Mas, tudo bem. Ah, enfim. Ai, que raro esses corvos... Opa, aquele ali tava na área do espantalho, não tava, não? Ah! Ele comeu coisa na área do espantalho, cara. Que loucura. O espantalho, então, não serve 100%. Devo ter que fazer um espantalho de ouro pra funcionar, né? Então, é isso. A gente tem dois planos hoje no vídeo. Um deles é caverna. O outro deles é limpar o oceano, tá bom? Eu acho que, sem distribuir bem essas duas tarefas aí, a coisa deve avançar bem. Certo? Eu acho que falta um dia pra trocar de semana, se não me engano. Então, é isso mesmo, mano. A gente tem que entregar aí um presente pra Lily e um presente pra Suki, tá? Não podemos esquecer aí de fazer essas duas coisas. E aí, como eu falei, a gente vai, então, focar na caverninha e limpar o oceano. Que eu acho que são tarefas que vão ajudar bastante a gente com os pontinhos ali, né? Pra depois a gente fazer upgrade de energia e tudo mais. Olha aí, rapaz! Deu alface. Coisa boa, coisa boa. E eu preciso achar o wasabi também, né? É um dos desafios que a gente tem no vídeo de hoje aí. Achar o wasabi. Eu acho que é isso. Falta o wasabi. Eu preciso da... É o wasabi e margarida pra eu terminar a oferenda. Ai, mano. Eu tô regando os alfaces que já brotou. Como eu sou burro, cara. Caraca, eu não sabia que tinha... Eu tenho a opção de comprar o alface lá no... Eu vou até colocar o alface pra vender aqui. Só um, pelo menos. Eu não sei se eu preciso, de alguma maneira, trabalhar esse alface aí. Então, eu vou só colocar ele ali por enquanto. Só pra gente saber o quanto vale, né? Mas alface é uma boa também pra gente ter guardadinho. E eu preciso, na verdade, fazer uma tabelinha. Com tudo que eu preciso fazer de doação, sabe? Nessa season aqui. Porque tem as temporadas, né? As estações... Eu já tô... Eu tô regando plantas. Eu tô sendo bem burrico, né? Deixa eu guardar aqui. Eu fiz uma de alimento... De comidas, né? Fiz. Vou colocar aqui os alfaces. Aquele ali, eu acho que eu coloquei ele como rancho. Ele é coletável. E eu vou colocar aqui no de comidas a batata também. Certo? Então, já vamos, mano. Sem enrolar muito. Partiu cavernosa. Na verdade, o que eu preciso na caverna? Vamos só calcular isso aqui melhor. Eu preciso da espada. Ferramentas. Eu preciso da minha espada. Eu vou levar a rede de inseto e a varinha de pescar. Espada. Machado eu não preciso. Picarete isso aqui eu preciso, tá? E é isso, mano. E eu vou guardar aqui o regador também, né? Ai, achei minha margarida! Tava na ferramenta. Como eu sou burro. Bom, beleza. Partiu cavernosa. Beleza, tamo no andar 10 da caverna. Preciso matar 50 criaturas e, mano, e descer, né? Ah, olha aqui. Tem flor na caverna? Ah, não tem não. Isso aqui é os bônus. Ah, é que eu ganho aquelas balinhas de bônus, né? É bom pra gente avançar bem mesmo, né? Na caverna hoje. Ah, cara, é aquilo. Eu vou filmar o combate e depois eu vou só filmando os avanços de andar aí. A meta hoje aqui, mano, se a gente chegasse no andar 20, ia ser excelente, tá? É bom que a gente também farma coisa de monstro, né? Isso é bom também. A gente farmando. Eu queria ter mais... Eu queria achar mais... Olha aí, ó. Pelo sedoso. Ele é bonitinho. Essa larvinha é a mais bonitinha, né? Tudo é muito bonitinho aqui na caverna, né? Até queria eu enfrentar uns bichos mais nervosos. Mas os bichos... Olha aqui. Eita, só que eu falei, mano. Isso aqui é um... Caraca, o fantasma de um minerador, velho! Isso foi horrível, tá? Ó, mas que ele me deu... Fragmento amaldiçoado. Calma aí, jogo. O negócio escalou um pouco, hein, gente? Ah, isso aqui é um negócio que eu ainda não entendi. Eu meio que posso... Ui, fiz caca. Ai, vai dar a ser minha habilidade. Será que é bate pouco? Ele já recupera, né? Beleza. E agora bora procurar o buraco. Achamos o buraco. Demorou um pouquinho, mas foi suave. Eu esqueci que eu tinha colocado uma habilidade ali de domínio de pedras também, né? Então, quando eu... Eu tenho 10% de quebrar uma pedra e a pedra ao lado quebrar também. É bom, pô. Beleza? O combate nesse jogo é bem facinho, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu lutei no Stardew Valley foi um pouquinho mais difícil. Eu cheguei até a morrer algumas vezes e tal. Mas por enquanto tá bem tranquilo. Também parece que tem várias cavernas no game, né? E eu tô, tipo, na primeira, sabe? Mas enfim, vamos lá. Temos que achar o próximo buraco. Acho que eu vou andar rapidinho aqui agora. Já consumi duas sementinhas. De novo, né? A mina, no final das contas, ela é uma repetição de coisas, né? Por isso que eu não tô me encanando muito em filmar tudo aqui, tá bom, gente? Tô jogando mais de boinhas. Eu não sei também se o dano acumulado é. Mas é que, mano, realmente eu achei o combate do jogo um pouquinho fácil demais, assim. Não sei se mais pra frente ele vai dificultar e tal. Tem que ver até onde ele vai colocar um desafio pra gente, né? Mas a princípio tá tranquilo, ó. Por exemplo, eu já matei quantas criaturas aqui? 11, são 30 no total. Mas enfim, achei o combate tranquilinho. Que bom também, né? A ideia no final dos contos desses jogos nunca é entrar realmente com o combate, né? Acho que esse jogo, ele... O domínio de pedras, olha, viu? Quebrou uma pedrinha do lado, olha. 10% de chance é pouco, mas, mano, ajuda, né? Melhor que nada, digamos assim. Vou continuar quebrando e procurando mais um buraco. Mano, achei de primeira um aqui, velho. Matei duas caveirinhas e já achei. Vou até dar um rolê pra ver se não tem alguma coisa interessante. Pô, eu preciso matar bicho. Só por isso que eu vou matar esse aqui. Achei de primeira, velho. Que beleza. Mano, foi a primeira pedra que eu quebrei. Que coisa linda, tá? Olha, tem um veio ali. Eu quero esse veio. Nossa, velho. Que delícia, cara. Isso aqui vai ser bom também, porque daqui a pouco, como vocês sabem, eu tenho que fazer os upgrades das coisas, né? Preciso também achar... Bom, chegamos no 15º, mano. Será que eu chego no... Mano, 5 ainda tá adecipada pra dar uma forçadinha e chegar no 20º. Eu vou lutar contra o tempo agora aqui. Opa! Bastante bicho, hein, mano? Nossa, bastante recurso também. Vou ter que farmar isso aqui de boa, né? Pô, mas será que eu conseguiria chegar no 20º andar, mano? É bastante coisa, né? 20 andares. Não, aquele bicho ali dá carvão. Nossa, o tamanho desse salão, leque. Putz, a grila. Mas eu vou ter que fazer. Ali já tá aberto o buraco, pô? Ah, nesses andares aqui o buraco já tá abertinho. Então, beleza. Então já vamos descer do péssimo sexto aí. E vamos seguir, velho. Eu acho que talvez... Bom, deixa eu ver. São 6h40 da tarde. A gente tem até as 11 da noite aí pra farmar o máximo possível, né? Não custa tentar. Vamos ver se a coisa vai mudar muito por aqui. Acabou chegar no 20º andar hoje ia ser lindo, hein, mano? Deixa eu já puxar aqui a espada e vambora. Nossa, eu falava pra vocês que fiz mais uma de primeira? Nossa, esse jogo quer muito que eu chegue no 20º, mano. Foi mais uma de primeira, velho. Mais uminha, mais uminha. Let's go. Eita, que essa aqui é das grandinhas, hein? Vamos comer um pouquinho e let's go. Nossa, mano. Tá muito no finalzinho, cara. Tá muito no finalzinho. É 11 horas da noite. Só que falta um andar, velho. Putz, eu acho que descer 10 andares num dia só é muito arriscado, mano. Eu não vou nem parar pra pegar aqueles diodos ali, velho. Eu queria muito bater o 20º andar, pelo menos. Não vou ser arrancado dessa caverna à base da força, mano. Ai, 11h40, eu acho que não vai dar tempo, velho. A parte boa é que a gente fez a missão, mas putz, mano. Por causa de um andar, tá ligado? Nossa, meu Deus do caralho. Nossa, que delicinha. Deve ter algum prêmio aqui? Tem, boa. Martelo encrustado de ouro? O que é isso, cara? É uma arma. Ai, garotinho. 20º andar, chá. Não risca, tá? No último segundo da paradinha. Talvez eu não consiga nem chegar na nossa casa. Eu acho que uma hora da manhã talvez o jogo me coloque lá como exausto, né? Mas, nossa, mano. Valeu a pena. Foi excelente. Então amanhã vai ser um dia que a gente vai tirar pra limpar o fundo do mar, né? Eu acho que eu tô devendo um dia de mergulho também. Ah, eu esqueci presente, né? Putz, fiquei tão focado nesse aqui que esqueci de dar o presente pro resto da galerinha lá que eu queria dar presente. Vamos ver. Talvez dê tempo ainda amanhã. Vamos conferir agora depois que a gente dormir. Ah, será que dá tempo? Vou vender umas coisinhas. Deixa eu ver como é que a gente tá de recurso aqui. Olha, eu peguei umas pedras diferentes. Peguei uns negócios legais, mano. Mas eu acho que... Ah, será que eu posso vender? Vamos ver. Isso aqui tá valendo 10, é muito pouco. Isso aqui eu queria. Isso aqui vale 25, isso aqui vale 25 também. Será que é loot? Todo loot eu posso vender? Talvez, mano. Eu vou vender tudo isso aqui, mano. Eu tô com um monte disso aqui mesmo. E é isso, pô. Partiu. Não sei o que essa carne dura faz também. Ela tá como loot. Tem muita coisa que é como loot, né? Eu não sei se depois eu vou ter uso dessas coisas ou não. Eu acho que eu vou vender tudo que é loot. Ah, eu vou. Vamos dormir, vamos ver o que acontece. Eu tô deixando alguns terços aqui também pra vocês terem noção dos preços, né? Como é que tá a questão financeira aí do jogo, né? Então, partiu o caminho. Olha isso, meu martelo errado, velho. Isso aí é louco. Beleza, então. Mano, se ganhamos alguma coisa, outros ali. 317, estamos com um casinho de dinheiro. Mais um jogo salvo. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Eu não vi se vai chover amanhã, né? Mas agora já não criou nenhuma expectativa, mano. Ah, mano, sai daqui, seu corvo. Ah, não descansei tudo. Olha que ruim. Pati, se tiver algum vegetal de primavera fresca, por favor, envie pra mim. Sua vizinha, Suki. Pati, gostaria de saber sua opinião sobre uma ideia que tenha quantos produtos locais. Me encontre na vendinha quando tiver tempo. O Sam. Tá bom. Então, daqui a pouquinho a gente vai lá encontrar com o Sam e com a Suki. Deixa eu me organizar aqui. Bom, vou cuidar aqui do jardim, guardar algumas coisas e eu já vou. Beleza, tomei conta aqui de tudo. Eu preciso levar um vegetal pra Suki e eu vou levar esse buquê de flores aqui pra Lili, né? Então, parece que a Suki tá lá embaixo, mano. Deixa eu ver se eu consigo circular por aqui. E é isso. E aí, depois a gente vai fazer... Ah, eu saí com muita coisa da mochila, fui meio burro, mas depois eu me resolvo com isso aí. É, deixa eu só encontrar com a Suki lá embaixo. Ela já saiu. Não, ela tá na pousada ainda. A flor é sempre bom ir pegando. E aí, time? Oh, caralho. Reguei a porta. A pessoa vai acordar com o maluco regando a porta dela. Ela tá por aqui pela pousada. Olha, ela tá ali. E aí, Suki, tudo bem? Dar item de missão. Dar o alface. Agradeço. Hum, mas não considerou... Ela falou que tava tirando uma folga da fazenda. É, não considerou presente, chat. Ah, então vai ter que ser a flor mesmo. Achou que eu gostaria disso? Haha, não tô brincando. É perfeito. Ok, excelente. Então demos o presente da Suki. Ela gosta de flores e batata. Se não, de conta, todo mundo gosta de flores e batata, né? E deixa eu encontrar a Lili também. A Lili tá lá no outro canto. Mas antes eu vou passar na minha fazenda, então, e esvaziar isso aqui. E é isso. Eu preciso esvaziar isso aqui. Eu acho que pra limpar o mar, na verdade, eu vou precisar só da bala, né? Da balinha de seiva ali. E da foice, mano. Eu acho que eu não preciso de mais nada. Deixa eu conhecer todos os bichos também. O amendoim está alegrinho. É bom conhecer os bichos também. O manteiga tá de bucho cheio, muito bem. E aí, Alice, como é que você tá? Tudo bom? Fechou? Beleza? E é isso, pô. Vamos lá. Vamos deixar a paradinha aqui na cidade e let's go. Ah, eu dei um rolê atrás de wasabi. Não achei, gente. Bom, eu tinha que encontrar o Sam na lojinha dele. Vamos lá, que ele tá com uma ideia de produtos locais, né? Eu não sei exatamente o que ele vai oferecer. Mas deve ser ferramenta de game, né? É importante a gente vir aqui. E aí, Sam? Arrancou seus espantados lá, irmão? Foi taxa? Se você tá aparecendo sempre, trabalhando duro na fazenda? Ótimo, ótimo. Vejo que também tá usando bastante a caixa de coleta. Os produtos que você envia são sempre um grande sucesso. Acho que todos nós sentimos falta o sabor da produção local. Aqui, deixa eu me mostrar uma coisa. Essa é a nossa sessão de importados. Tudo desse lado veio de fora. Preciso confessar, é muito caro trazer pra cá, por causa dos custos de envio e imposto dessas coisas. Isso se acumula bem rápido. Fiz o possível para manter os preços baixos. Minha margem de lucro é minúscula, mas simplesmente não é suficiente. Reduzindo mais o valor, vamos à falência. Para de importar, pô. Tá maluco? Ó, os produtos locais. Acabado. Tá tão vazia que dá dó de ver. Assim que recebo sua colheita, coloco tudo aqui e elas vendem feito água. Saem voando das prateleiras. Não foi sempre assim. Antigamente, quando minha família era responsável pelo lugar, a vendia inteira ficava lotada de produção local. Era de dar orgulho. Mas agora a minha única opção é vender apenas produtos importados. Ué, mas não vende, cara. Eu adoraria reabrir a sessão de produtos locais, mas preciso da sua ajuda pra fazer isso. Tarefa é simples. Você precisa enviar um monte de vegetais e frutas de qualidade bronze. Anotei a quantidade exata nesta nota. Ups. Vou pagar um valor extra por esse esforço. Acho que moedas adicionais, além da sua comissão habitual por colheita, quando for... Beleza, mano. É isso. Resumidamente, ele tava falando que eu preciso mandar as paradinhas de bronze. Só que, mano, pra fabricar bronze, eu preciso usar, tipo, acho que o... Nossa, mano. Caraca, são 40 de bronze. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Pior que eu não sei se ele vende adubo. Ele não vende adubo, né? Ah, ele vende fertilizante. Beleza. Então, tá, mano. Eu preciso mandar muita coisa de qualidade alta. Vamos fazer o seguinte? São 10 dias. Eu tô no dia 20... Eu tô... Que dia que eu tô? Dia 14, pô. Então dá tempo da gente fabricar. Bom, eu lembro que eu tinha falado 24. Eu não consigo comprar 24 dessas couve-flores, né? Que daria 700. Não. Pra eu plantar 24 ao redor de um deles, 10 daria 25, 250, 500. Cara, é muita energia que eu vou gastar, tá ligado? Mas eu acho que eu vou fazer. Mano, dá 30, 50, 700. Mas pelo menos a gente começa a adiantar isso aqui, né? E consequente... Não, fertilizante não dá, pô. Vai faltar fertilizante. Fui burro. Bom, tudo bem. O plano é... Na medida do possível aí depois eu vou... Eu vou... Como eu falei, o plano hoje é realmente fazer o mergulho, né? Eu tô já com muita besteira aqui. Eu nem precisava estar com tanta coisa, né? Mas eu vou lá fazer mergulho. Aqui embaixo que faz, né? Eu acho que dá pra chegar pela praia. É... Depois eu faço as plantações aí. Eu planto as cenouras ao redor de um espantalho inteiro lá. E a gente começa a tentar vender as paradinhas bronze, né? Cara, eu me lotei de coisa, mano. Eu espero que dê. Porque eu tô com pouca ferramenta. Pelo menos isso eu acho que eu fiz certo. O mergulho ali. Bom, partiu o mergulho. Dia 2. Vamos avançar nessa etapa também. Cara, isso aqui ainda é uma incógnita pra mim, tá ligado? Mas eu ativei alguma coisa. Alerta de vigor baixo. Ah, pode tirar a animação de vigor baixo, viu? Aquela telinha cinza lá. Pode arrancar ela. Olha, então eu achei o negócio ali. E esse negócio tá me indicando um caminho. Não me engano, eu precisava ativar 5 desses, né? Curamos esse local. Ok. Agora você pode usar a âncora para encerrar o mergulho quando quiser. Aperte X pra usar a âncora. Ah, na verdade eu quero mover a âncora. Porque agora eu acho que a gente tem um outro lugar aqui que eu preciso explorar, né? É isso, mano. Então é isso mesmo. É limpar o lixo até encontrar um negocinho que fica ali do lado de baixo. E ele é um negócio que a gente ativa. Entendi, pô. Tava uma incógnita, agora não tá mais. Isso aqui, como a gente pôde ver, né? É um farm infinito de lixo, né, mano? Tem uns baúzinhos ali e tal. Até peguei um baú, um negocinho ali, mas não é nada muito bom também. Gasta bastante energia. Inclusive eu vou secar minhas balinhas ali, né? Depois eu vou precisar farmar. Mas uma coisa também. Eu preciso em breve construir a minha cozinha, né? Tendo uma cozinha a gente vai poder fazer os nossos pratos aí de... Nossa culinária local aí, né, mano? Pô, todo dia também é isso. O quarto do boi é que o lixo não volta, né? Esse lugar aqui diferente da caverninha. A caverninha, ela... Respawn as coisas, né? As pedras, tá? É random. Esse aqui não... Ela é procedural, pelo jeito. Esse aqui não, mano. Ah, é aqui da Kelp também, né? Eu lembrava que esse Kelp, ele é um upgrade de alguma coisa. Eu não lembro do que exatamente, não. Ai, tem inseto pra capturar embaixo da água. Eu não sabia, gente. Nossa, acho que essa estrela do mar deve dar pra pegar também. Putz, eu não sabia dessas coisas, mano. Que fita, né? Jogando e aprendendo, né, mano? Putz, eu podia achar mais um. Ó, picareta. Tem que trazer as ferramentas aqui normal, mano. Inchar da picareta e rede de inseto eu uso aqui debaixo da água também. Consome, hein, velho? Consume muito mais aqui do que na caverna, mano. Mal, tô feliz que a gente conseguiu, pelo menos, iniciar o processo daqui, né? Achamos. Bora. Dois. Pô, ia ser bom achar um terceirinho, né? Mas aí eu acho que eu vou ter que zerar minhas balas, sabia? Eu acho que eu não vou zerar as balinhas, não. Vou pegar os Kelps. Tô ligado com isso aqui, eu tenho uso. Ali. Ah, só que, ó, precisa limpar o caminho do bagulho também, mano. E deve vir aqui pro meio, né? Mas aqui o objetivo acaba sendo bem mais pontual, né? Do que a caverna, por exemplo. É isso. Fiz dois hoje, acho que tá bom, né, gente? Ai, faltou um presente, né? Fala nisso. Beleza. Duas áreas limpas. Eu queria já ir pra próxima área. Ah, já liberou... Ah, é por aqui mesmo. Vamos ver se eu acho, pelo menos, o próximo templo. Se chama de templo, eu nem sei se é, mas é a base ali que o negócio... Ali, ó, é ali o próximo templo, beleza. Então já vamos deixar... Vou limpar mais ou menos essa região. Vamos puxar a âncora. Vários baús, tá? É que eu acho que não vai dar pra ir hoje, não. Pô, os dias de aventura, assim, eu acho que rola fazer um terceiro dia, hein? Eu acho que vai rolar, chat, mais um diazinho. Vamos levar... Eu tô carregando essa margarida pra cima e pra baixo aí, porque eu quero doar ela lá no... No templo. Ó o Sunny. Como vai a vida na fazenda? O Sunny gosta de pescar. Deixa eu doar esse bagulho e eu não consegui levar... Ah, mano, eu vou tentar levar o presente ainda da última que faltou ali, da Lily. Deixa eu ver onde é que ela tá. Até as oito horas da noite ela tá ali, mano. Nossa, eu tô longeão, mas acho que talvez eu consiga chegar. Eu só preciso correr. Aí, chegando na Lily, eu já entrego qualquer coisa. E qualquer presente que eu encontrar tá bom, mano. Só pra não ficar a semana sem, tá ligado? E tem os que são meio que certos, assim, pô. A margarida eu não posso dar. Será que ela gosta de kelp? Tem a bala também, né? Na dúvida, sempre tem a bala. Ah, tá na casa dela, pô. Acho que até as oito... Ah, mas é até as oito. Já era. E a Lily, essa semana, não vai rolar, hein, chat? Mas tudo bem. Vamos tentar... É, deu ruim, mano. Bom, vamos lá fazer, então, a última doação. Mais um dia finalizado. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no altar, lá, que eu preciso fazer as oferendas pra deusa. Ah, e eu printei tudo. Então, agora eu tô aqui na minha tela, né? Eu tô conseguindo enxergar... Deixa eu ver se eu consigo... Não, é isso. Eu tô conseguindo enxergar tudo que eu preciso. Ó, liberei novos itens pra criar. O aspersor, rapidão 1. E um negócio de... E uma composteira, pelo jeito ali. Tá chamando de compost bin? Eu acho que é uma composteira, né? Enfim, então, eu criei esse print, esse print chat. E aí, aqui, né, na minha tela agora... Nossa, tem um monte de coisa pra fazer, mano. E agora eu tenho, então, algumas coisas ali que vão me facilitar. E eu já vi que eu... Acho que eu tenho o suficiente pra fazer uma das... A cenoura, ó. A cenoura já é um dos negócios que eu preciso levar. Então, já vou até guardar ela aqui. Deixa eu ver. E é só o que tá pronto, né? Pra eu colher... Não, tem um... Tem um alface também, né? Beleza. Outra coisa, eu tava dando um rolê à noite ali, mano. E à noite, a parada dá uma caminhada interessante, hein, mano. Fica bagulhado. À noite, o negócio dá uma caminhada interessante. Insetos, principalmente, né? Os insetos, eles... Realmente saem muitos insetos à noite, mano. Vou guardar isso aqui, né? De recurso, isso aqui, isso aqui. Ó, então, eu já tenho, na verdade, uma parte das doações que eu preciso, tá? Uma parte grande, inclusive. Uma parte bem grande. Coletáveis e diversos. Acho que eu não tô colocando as flores aqui. Tô, né? Coletável. Agora é coletável. Eu sempre que... Ficar de olho nisso aqui. Não, você não é recurso. Sucata é recurso. Tá, você me perco. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então, meu regador. E a gente vai, como eu falei, então, preparar essas cenouras aí, né? Ao redor deste espantalho. Desse aqui, acho que esse aqui é um bom espantalho pra eu fazer, pô. É. Deixa eu pegar o bagulhinho de... Essa paradinha aqui, a enxadinha. E vamos preparar o terreno ao redor dele aqui, ó. E é isso, mano. Toda plantação minha vai ter que sair ao redor do espantalhozinho ali pra render mais, né? Bom jeito também de planejar, né? No final das contas, eu não vou reclamar tanto, não. Ah, que legal. Eu tirei a fibra do chão com a picó. Eu não sabia que dava. Beleza. Então, vamos começar a plantar por aqui. Bastante cenoura. Tem mais do que eu devia, inclusive. Mas tudo bem. E agora eu tenho que regar tudo, né? Então, vamos cuidar da plantação. Tá. Hoje eu acho que a gente consegue, talvez, fazer uma... Ou talvez não, mano. Porque eu preciso de pinha. Eu preciso de pinha e daquela, tipo, nós, tá ligado? Ah, mas eu tenho nessas paradinhas de... De fazer árvore. Eu acho que eu tenho, pô. Eu acho que eu tenho. Enfim, bora regar tudo. Recolher os recursos que eu preciso pra fazer a entrega. E o terceiro dia aqui... Ah, eu não acabei nem entregando o negócio pra Lily, né? E zerou. Realmente zerou os presentes da semana. Então, a gente precisa sair distribuindo presentes. Então, vamos descobrir os presentes favoritos também das pessoas, né? É uma parada que eu preciso fazer. Preciso de água. Deixa eu vir aqui rapidinho. E beleza. Vou terminar de regar. E a gente leva os presentes e as oferendas pra Deusa. Bom, logo de cara aqui, já encontramos com a Élice e com a Eva. A Élice, eu vou tentar dar o alface. Parece uma delícia. Valeu. Vou mandar o alface pra Eva também. Hum, não obrigada. Eu acho que a Eva... Pô, que merda. Ela não gosta, tá? Eu acho que a Eva, ela... Ai, caraca. Ela deve curtir... Pô, ela deve curtir, ó. Tem um talento no preparo de pratos assados. Adoro bater papo com ilhéus. Bom, enfim. Eu acho que a gente consegue melhorar os nossos presentes com a Eva, né? Beleza. Isso aqui já foi. A Yuri, eu quero testar o lagostim. Então, deixa eu já apertar. A Yuri deve estar no hospital, né? Então, vamos na Yuri. E depois eu vou fazer a doação da cenoura. Ah, mas eu errei, mano. Eu tenho que voltar pra fazenda e pegar o resto das coisas. Burro. Deixa eu ver se eu acho a Yuri aqui antes. Aí eu volto pra fazenda e a gente resolve essa parte aí, tá ligado? Dá um pulinho pra cá. Yuri fica aqui, não é? Nessa salinha. Beleza. Lagostim. Peixe cru? Sério? Na moral, Yuri, você tá meio... Você tá me dando um trabalhinho. Tá me dando um trabalhinho. Ai, chat. Alguém me trollou. Alguém me trollou. Beleza. Vamos lá. Aproveitar que já deu tudo errado, né? Já passei aqui no ferreiro também. Vamos abrir esses baúzinhos que eu tenho. Deu tudo errado, mano. Que fita, né? É, processar de iodo. Vamos lá. Uma bússola legal. Uma tigela. Sucata. E um brinco de ouro. Brinco de ouro. É, falando brinco de ouro. Deixa eu ver se eu... Eu sempre esqueço onde é que eu vejo o meu personagem aqui mesmo. É inventário mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo equipar isso aqui. Não. Eles são tudo artefatos pra gente doar no museu, né? Isso é bom, pô. Então a gente consegue sempre ter um farm de... De algumas besteiras ali no museu, né? Isso dá uma força pra gente também. Aliás, tipo, a gente vai fazendo as coisas pegando os farmzinhos. Mas vamos lá pra fazenda. E aí eu vou pegar o... Madeira. E as coisas pra doar lá no... O negócio. Beleza? Museuzinho. Brinco, tigela e bússola. A gente chegou aí a liberar aquele presentezinho ali. Que são 20 vidros. Excelente. Porque eu acho que tem coisas que eu precisava de vidro mesmo. Mas eu preciso construir aquelas fornalhas, né? Também. Eu tenho umas fornalhinhas pra construir lá na... Na casa. O importante é que eu acho que é sempre a gente ter uma... Nossos objetivos meio claros, né? Nesse em específico aqui eu tô com bastante energia acumulada. Não vai o suficiente pra... Eu não tenho o suficiente pra avançar, por exemplo, nas explorações, né? Alguma coisa apitando. Lembra que você gostou da torta de jaca picada que fizemos na pousada? Aqui está a receita. Que tal tentar fazê-la? Ah, eu ainda não posso fazer receita, né? Pô, isso é bad. Tá, deixa eu pegar as coisinhas pra levar lá pra Deus. Beleza, precisei pegar umas pinhas também. Já tá entardecendo aí final do dia. Mas agora eu acho que eu vou conseguir fazer o de recursos essenciais aqui, ó. Porque tem como mandar 5 daqui, 10 daqui. Beleza, beleza. Ah, eu não necessariamente preciso doar tudo, mano. Pelo menos não daquele ali de recursos essenciais, né? Aí eu fiz um desbloqueio e vamos ver o que vai acontecer agora. Você conseguiu. Beba isso para receber minha bênção. Agora você pode usar meus santuários e viajar livremente entre eles. Pô, fast travelzinho vai ser delícia, hein? Olha aí, rapaz. Esse foi o episódio da aventura, hein, mano? Desbravamos tudo. Limpamos o oceano. Avançamos na mina. Ai, que nojinho. Benção da Deus. Agora eu posso usar teleporte. Máquina de reciclagem recompensa. Tá, e aí já era. Esse aqui eu não posso mais mandar os outros bagulhos. Ok. Daqui eu tenho esse aqui, mas ó, falta um. Carai, que tristeza. Aí tem a pimentinha. Tem os de outono que eu não tenho nada ainda. Tem os de inverno que obviamente eu não tenho nada. Beleza. Falta abano. Só o wasabi, velho. E eu já sei... Ah, mas aqui tem outras coisas, ó. Aqui são de peixes. Aqui é o dos peixes, mano. A gente tem vários de peixe para fazer agora, ó. E eles tem o peixe de água salgada, água fresca, peixe raro, insetos diurnos. Eu também posso doar insetos. Insetos noturnos e criaturas marinhas, mano. São aqueles insetos que eu pego praticamente embaixo da água, né? Pô, esse aqui não é dos mais difíceis, mas é complicadinho, pô. Porque é bastante tempo pescando, né? É bastante tempo pescando. Cara, a gente liberou praticamente todos os farms, né? Transforma um recurso em outro recurso. E a gente ganhou uma máquina nova. Então, a gente vai lá agora. Foram três dias, né? Eu acho que o dia de aventura, né? A gente pode, de tempos em tempos, fazer um dia de aventura. Se realmente a série for continuar. E os dias de aventura são importantes. Porque eu acho que são os dias que a gente realmente aí... Pô, a gente avançou nesse vídeo. Dez andares da caverna. Conseguimos duas partes do corais limpas, né? Ai, olha a aranha. Eu queria ter que pegar a aranha. Liberamos máquina. Liberamos templo. Então, assim, eu acho que essa é a ideia, né, mano? A gente vai ter que, cada episódio, ter um foco, né? Eu acho que é o caminho pra gente realmente avançar no joguinho aí. Certo, gente? Mas, de novo, agradecer vocês mais uma vez pela presença. Eu vou avaliar todos os analytics desses últimos vídeos. Ver como é que ficou. E ver se a série continua. Nesse meio tempo também vai sair um series que eu quero mostrar mais no meu progresso, né? E, como eu falei, a ideia é ou manter esse formato do dia a dia ou, de tempos em tempos, eu fazer, tipo, um resumo da temporada, sabe? Agora, tipo, na metade da primavera eu jogo um pouco. Aí, na metade do inverno. E aí, a gente vai registrando o progresso de maneira mais segmentada, né? E caso eu faça isso, de fato, a gente pode até fazer uns videozinhos um pouco mais longos, né? Eu acho que faria mais sentido também do que a gente ter essa nossa rotininha de vídeos aqui que acabam sendo um pouquinho mais curtos, né? E, de fato, eu tenho agora alguns teleportes. O Templo do Lago é um deles. O mergulho. Isso é bem legal, né? Espero que eu libere mais. Eu não sei se eu tenho que interagir mais, porque tem vários desses, né? Pela cidade. Eu tenho uma máquina nova. Deixa eu colocá-la por aqui. Eu tô colocando minhas máquinas por ali, mas eu não sei. Depois eu reflito um pouco melhor. Máquina de reciclagem. Produz scrap usando... Ah, eu acho que eu produzo o material reciclável colocando lixo, né? Deve ser isso. Quer ver, ó? Eu tenho lixo? Eu tenho. Deixa eu pegar aqui, vai. Dez lixos. Eu coloco aqui. E aí ele tá produzindo aquele materialzinho diferente ali, o reciclável, né? Muito legal, meus queridos. Eu adoro esse joguinho. Ele é muito gostoso. E eu acho que você que tá assistindo também. Então eu peço seu apoio pra gente continuar com essa série. Se não continuar, né? Desculpa. Eu gostaria muito. Mas como eu falei, a gente pode ter outras maneiras de trabalhar aí. E eu ir mostrando o meu progresso pra vocês, meus amores. Tamo junto. Vamos pra cá. Eu acho que eu não vendi nada hoje, né? Mas a gente fez bastante coisa nesse episódio. Eu tô feliz. Foram três diazinhos. Olha se a hélice não está feliz. Se tem a venda daqui a pouquinho, né? Tem que ficar de olho também. Gente, obrigado. Nos vemos na próxima. Deixa eu ver se eu tenho alguma noção, mas eu acho que não. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau.